Olha, vai pousar, tá? A Chandrayaan 3, tá agora a 2 quilômetros de altitude, então menos de uma avenida paulista. Ela tá numa velocidade vertical de 26 metros por segundo e numa velocidade horizontal, sim, very close to the moon. Já passou a fase da freada brusca, agora tá na... é verdade, freada brusca. E agora tá na desaceleração suave. Ouçam aí as palmas. Não, não tá... as palmas não tão vazando, mas a gente consegue observar o pessoal batendo palmas. Mas tá batendo palmas com uma apreensão no rosto que é impressionante, né? E agora aparece a figura do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também bastante apreensivo, né? É, não. Olhando pros lados ali meio perdidão. Noting good, Modi, por enquanto. Eu não sei o que tá acontecendo, né? Mas os números... 1 quilômetro, gente, vai pousar. Sandro Badaró sabe. Sandro, o que que tá acontecendo aí, tecnicamente falando? A Índia pode ser o quarto país a conseguir pousar na Lua e numa área totalmente inexplorada. Esse é um dos pontos históricos dessa missão. Agora, a menos de 1 quilômetro da altitude, quem tá na nossa live consegue ver? Vamos ouvir essa reta final. Falta muito pouquinho agora. Vamos lá. É um procedimento bem mais lento. O quilômetro final aí diminui ainda mais a velocidade e eles estão tentando avançar o pouso suave. Esse é o ponto final da missão tocar no lado escuro da Lua. 800 metros de altura. Então dá tempo da gente falar um pouquinho mais, porque agora ele tá indo bem devagarzinho mesmo, né? Isso. Previsão em 5 minutos de pouso. A Chandrayaan-3, que foi lançada em 14 de julho, e tenta chegar ao ponto que em 2008 foi detectado gelo. E a intenção é descobrir se nessa área inexplorada da Lua, onde não bate o sol, se toda a água está congelada, quais as condições. É um voo não tripulado e que vai explorar essa área, se tudo der certo, se conseguir esse pouso, por cerca de duas semanas. Como eu falei, então, Estados Unidos, China e Rússia já conseguiram pousar, mas ninguém nesta área exatamente da Lua. Essa missão indiana também tenta trazer um outro ponto, diminuir o custo das viagens. Voos que custavam mais de 100 milhões, 200 milhões de dólares, esse se fala no orçamento de aproximadamente 80 milhões de dólares. Então, um voo também mais barato, agora a menos de 500 metros de altitude. Importante ressaltar, não tem ninguém dentro da nave, tá? É um voo não tripulado, não teremos a imagem de alguém pisando na Lua. Não será um pequeno passo para um homem e um grande para a humanidade. Os ouvintes perguntam quem está filmando. Para quem está na nossa live e pode acompanhar, tem uma imagem que é ao vivo da nave. É uma imagem que mostra uma área externa desse módulo. Da direita, né? A outra é uma animação. Isso, com um solo lunar agora a 215 metros e descendo é o ponto final, se tudo der certo. Então, em talvez menos de dois minutinhos, a gente vai ter o quarto país chegando ao solo lunar, repetindo um ponto jamais explorado pelo homem. Nunca aconteceu de a gente conseguir chegar a essa área da Lua. Tem um tempinho ainda. Ainda tem 17 minutos, agora aumentou um pouquinho. Não, esse é o tempo desde que foi iniciado o procedimento de pouso. Ah, é verdade. Não é uma contagem regressiva, mas é uma contagem progressiva. 17 minutos agora. Qual é a grande preocupação? A gente teve no fim de semana uma missão da Rússia que, infelizmente, na aproximação final, acabou se acidentando e não conseguiu chegar a este momento. E vai cada vez, a gente vai percebendo, diminuindo mais a velocidade de pouso na Lua. Parou agora. Chegou a parar. Agora está a pouco de 0,2 metros por segundo. Vai parando e voltando, né? Para tentar fazer... Até subiu um pouquinho agora. Está fazendo a baliza. Exatamente. Está vendo se consegue. Lembrando, é uma área com muitas crateras. Então, foi feito um mapeamento ali de todo o solo lunar para tentar entender em que ponto é possível pousar. Porque também não adianta você chegar e cair num buraco, né? Ô, Carla, você está brincando aí que eles estão fazendo a baliza, mas é isso que eles estão fazendo mesmo. Retarget. Retarget. Quer dizer que eles estão... Quem já viu o filme espacial? Aqueles jatos que ficam saindo do lado, dos módulos lunares, a gente já viu? É isso que está acontecendo agora. 65 metros agora. Agora começou o último ponto. Para ver se a gente consegue chegar a Chandraya 3, com a Índia tentando fazer o primeiro pouso na Lua. Vamos ver um pouquinho da transmissão? Olha lá, se aproximando da superfície da Lua, em determinado momento, agora deu uma aceleradinha para baixo, 50, 47, 45, agora pouco a aeronave chegou a aproximar a Chandraya 3, 30 metros. Chegou a parar completamente, mas agora está se mexendo numa velocidade até aqui alta, 20 metros, é daqui até ali, e o primeiro-ministro da Índia aparecendo na transmissão oficial, esperando para confirmar. Eu estou só o Narendra Modi olhando isso aí, né? O Narendra Modi ali está, cara, que... que expectativa, né? Vai pousar, pousar. Tocou? Tocou. Pau, Narendra Modi. Aındra Modi. Pela comemoração a Índia, o parteio país da história da Planalua. O Narendra Modi. Ela está, ela está, ela está pedindo para esperar para guardar a palavra final do comando da operação. O Narendra Modi, sac Toni, a bandeira da Índia. Meio sem jeito, né? Ah, que legal, que legal. Acabamos de ver aqui mais um pequeno passinho para a humanidade, né? Ainda que não tenha havido passos humanos E agora a gente vai ter uma entrevista coletiva Uma declaração oficial ali do chefe da missão Que a gente pode ouvir Está comemorando bastante, mas já está montado o ponto ali para isso Vamos ouvir só um pouquinho É ele quem confirma o ponto oficial na lua Mas pela comemoração não deu errado não A Índia está na lua A Índia está na lua foram as palavras do comando da operação Então pouso confirmado E pela primeira vez uma missão pode encontrar fisicamente Já foi detectado daqui Mas agora a tentativa é chegar a água na lua Pô, que legal né cara Um país tão rico De tantas religiões, de tantas culturas Tão carente ainda Mas ao mesmo tempo Comandando aí uma tecnologia de ponta Atingindo algo que Tão pouca gente havia atingido A gente ouve agora o primeiro ministro da Índia Rapidinho, antes da gente voltar aqui para São Paulo Ele está falando indiano Está agora agradecendo Está agradecendo o trabalho de todos Ele falou provavelmente que é uma missão histórica Que a Índia conseguiu Mas a gente não tem a tradução Eu acho que ele falou Não fizeram mais que sua obrigação Obrigado Sandro Valeu